São duas situações. Uma, eu acho que é o seguinte, como vice-presidente, eu acho que eu já fechei a janela, eu acho que a gente já fez o que deveria fazer. Agora, as renovações, as ampliações de contrato, elas são feitas sistematicamente lá dentro do Flamengo. Isso acontece muito nos jogadores que sobem na base, que você tem que fazer alguns reajustes. Isso a gente faz sempre. E é claro que eu acho que na hora certa, quer dizer, na hora certa não, num determinado momento, se poderá ter a hipótese de se aventar numa renovação de contrato, que eu acho que isso aí, dentro da situação que se tem hoje, não é nada impossível, mas infelizmente hoje é pouco provável. A janela está encerrada, a janela está encerrada. O Flamengo contratou quatro jogadores no começo do ano, quatro agora, no total de oito jogadores. Eu acho que a fatalidade que teve com o Pedro nos botou um alerta aí para averiguar se a gente entenderia que poderia fazer uma outra contratação, mas a gente, conversando com quem a gente ia conversar aqui dentro, depois foi tomada a decisão de que está por completo o time. Agora, a gente fala isso sempre, você não pode ir contra, às vezes, uma oportunidade de mercado. Mas, assim, eu não quero deixar isso em aberto. Eu acho que, eu tenho certeza absoluta que o que a gente tem aqui dentro do plantel, a gente está bastante qualificado para ganhar ou disputar aí qualquer uma das três competições. E, nesse momento, a gente está em pé nas três competições. E é o que a gente vai lutar aí até o final do ano, para que a gente tenha um final do ano importante e muito legal para o Flamengo. Eu acho que a reclamação em relação à arbitragem, ela é sistêmica, né? Não do Flamengo, de todo mundo. Todo mundo se sente desconfortável com as arbitragens que estão sendo postas aí nos campeonatos. O Flamengo faz o papel. O que eu posso te garantir é que o Flamengo faz o papel dele. A gente vai na CBF, a gente pede as análises dos lances, a gente vai presencialmente lá. Só que todos os clubes também fazem isso e estão com pouca eficácia em relação a isso. Você tem que achar que isso aí tem uma tendência ou poderia melhorar daqui para o final, onde estão os jogos teoricamente mais importantes, onde se afuniram as competições. E vamos ver se não tem erro de arbitragem nem te beneficiando, nem te prejudicando. É isso que a gente espera e isso que o Flamengo espera e isso que o Flamengo luta desde o cometo. A renovação de contrato está da mesma maneira que estava até agora. O que se teve? O Gabriel é um jogador experiente, não é nenhuma criança. Ele sabe que hoje ele tem algumas chances, novas chances que teoricamente se o Pedro estivesse na sua plenitude, ele talvez iria ter menos chances do que teria hoje. Ele não é nenhuma criança, ele sabe da chance que está tendo e eu tenho certeza absoluta que ele vai chegar, vai resolver os nossos problemas como várias vezes ele resolveu durante esses últimos cinco anos. Eu tenho certeza absoluta que ele vai chegar e vai nos ajudar muito daqui para frente. E aí 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 E aí